Olá, gente! Aqui é o canal da Sunset Shimer. Eu tinha prometido que eu ia fazer esse vídeo, então eu vou fazer. É, a qualidade está horrível, né? Tá, vamos começar logo, eu não vou falar nada. Começando pelos pôneis terrestres da Mami Six. Eu tenho a Pink Pie, que ela veio com um Rainbow Helicopter. Eu tentei fazer o hair style dela, faz tempo, ficou bem feito, mas agora tá meio desmanchando. Adoro ela. A Applejack, que é uma das minhas mais novas. Ela veio da nova coleção Cute Mark Magic, ela vem com a sua fita no cabelo e um anelzinho. Agora os Pegasus. A Rainbow Dash, uma das minhas primeiras pôneis. Ela é de cristal, Princess Celebration. Não tenho Fluttershy Blue Shable, então eu uso essa do McDonald's mesmo. Agora a Unicorn. Não tenho hair de Blue Shable, mas uso Water Cute. E a última, a Princesa Twilight Sparkle. Bom, essa foi a parte 1, espero que tenham gostado. O vídeo tá numa qualidade horrível, por causa que... Não é, vou fazer o vídeo e... Tchau! Logo vai ter a parte 2, tá?